Sabe o que me vem à cabeça? Gente, era o Nicão que tinha que estar no time, né? Isso é verdade. E o Nicão não está conseguindo jogar. E assim, a história... Quando eu cheguei, eu estava batendo papo aqui com o Big antes da resenha nossa começar. E quando o Nicão foi contratado pelo Cruzeiro, depois de não fazer uma boa temporada no São Paulo, eu pensei assim, o Cruzeiro é o time que historicamente recupera a atleta, porque o Nicão é bom. Porque a gente viu o Nicão jogar no Atlético Paranaense. Olha, eu acompanhando o resenha dos colegas lá de Curitiba, quando o Nicão sai de lá, a discussão lá era o seguinte, Nicão é o maior jogador da história do Atlético Paranaense? Essa era a discussão. É nesse tom? É nesse tom. Discussão era, quais são os maiores jogadores da história do Atlético Paranaense? Alex Mineiro? Alex Mineiro é maior que Nicão ou Nicão é maior que Alex Mineiro? Olha isso. Essa é a discussão lá, porque ele está presente. Nessa história recente. Campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, está lá Nicão e sendo decisivo nas campanhas. Então o que ele fez lá é muito grande. Por isso ele foi contratado pelo São Paulo. E aí ele vem para o Cruzeiro. E sinceramente eu falei assim, olha, ótima contratação, o Nicão vai dar certo, o Cruzeiro vai recuperar. E ainda depois saiu aquela reportagem que ele era cruzeirense. E ainda vestindo a camisa 10 do clube. Vestindo a camisa do Cruzeiro, eu acho espetacular. Todo mundo criou uma expectativa. Mas não dá para entender o que aconteceu. Eu não sei se é a questão tática, se o jogador não entender, mas do jeito que está essa tática do Cruzeiro, o Atlético Paranaense também jogava. Eu não consigo ver até hoje o que aconteceu com o Nicão. Talvez um problema particular que a gente não sabe. Não tem coisa que isso acontecer. É que eu falo uma coisa, e é diferente. O Wesley e o Nicão não estão jogando nada. Mas a crítica dos dois são diferentes. Ah, não é. O jeito que o Wesley joga é diferente do que o jeito que o Nicão entra. A crítica é diferente, porque se você pegar cada 10 jogadores, 8 ainda acreditam que o Nicão vai dar a volta por cima. E o resto, os outros dois do Wesley ainda já estão com o pé atrás. O Nicão, você cria a expectativa dele pela história que o Nicão fez. Sabe o que ele pode entregar. Sabe o que ele pode. Com uma hora ele pode ir. Agora, tática eu acho que não é, porque quando o time está funcionando bem, vamos pegar o detalhe, o torcedor do Cruzeiro torceu o nariz quando o Castan veio para cá. Castan está jogando bem. Está jogando demais. Eu fui um que te pedi. Eu pedi desculpa. Ele calou a boca e graças a Deus. Torcedor do Cruzeiro torceu. Eu vi torcedor torcendo o nariz para o Marlon. Está jogando bem. Então, assim, quando o sistema de jogo está funcionando direitinho, as individualidades aparecem. Castan bem, Marlon bem. Ramiro cresceu de produção. Vital cresceu de produção, que não vinha jogando bem antes do Pepa. Então... Mas o que destoa é justamente esse lado direito. Mas aí... Aí quer ver um outro detalhe? Gilberto não estava conseguindo fazer os gols. Veio uma sombra para ele, já está metendo gol. Melhorou. A sombra entrou como titular, meteu gol. Ele foi e entrou, meteu dois. Olha como a sombra também é importante. Pode ser alguma coisa ligada nessa do Nicão. Porque o Vital, ele deu uma entrevista um tempo atrás aí. Porque... A da boa fase dele. Ele falou da forma que o Pesolano está deixando ele mais livre. Não com tanta responsabilidade de seguir um aqui e outro aqui e dele deixar de ser livre. Pode ser. Alguém chega no Nicão... Mas assim... Eu acho que o Jaime, como narrando os jogos, ele consegue perceber isso, de ver o semblante do jogador. Você consegue perceber, ó... Tem coisa legal, tem coisa que não está. Vamos ser sinceros aqui. O que é o Lucas Oliveira hoje e o que é o Lucas Oliveira no Campeonato Mineiro. Exatamente. Você olhava para o Lucas Oliveira, você vê que tem coisa aí. O cara dentro de campo tem coisa aí. E hoje você olha para o Nicão, você fala, tem coisa aí. A crítica que eu queria dizer que é diferente do Nicão para o Wesley, que eu não consigo olhar para o Wesley nesse âmbito que está apresentando o futebol do Nicão. Que você olha para o cara, não. Eu olho para o Wesley hoje, eu entendo que ele é limitado tecnicamente. Ele tem erros assim, que parece que não tem ajuste. Ele não vai evoluir. É aquilo ali. É como se nós tivéssemos sofrido ali um golpe do Palmeiras. Está lá a dona Leila rindo. Enganei você, Ronaldo. Aí, 16 milhões. Dá a parecer que é isso. O Nicão, não. O Nicão, como o Jaime disse, a gente conhece o que ele já fez de bom. A parte técnica muito boa dele. Só que você vê o Nicão entrando em campo, é para baixo, é desanimado. Por isso que eu falo, só pode ser algo particular. E o qual que é particular, às vezes nem pessoal, nem de casa, família, não. É empresário, sabe? É direção de ter chamado ali. O ambiente, talvez já tenha tido uma briga interna. Rolou isso. O Alisson não teve uma discussão? O Alisson teve problemas no Cruzeiro, pouco tempo agora, e está de boa agora. Então, isso às vezes acontece. Nós nunca vamos saber isso. Imprensa, só se investigar lá a fundo, alguém dá uma dica lá. Mas a gente não vai saber isso. O próprio jogador vai chegar um momento que ele revela uma situação... Nós estamos aqui confabulando, gente. Não estamos dizendo que tenha algum problema externo, mas nos passa a impressão que possa haver algo, que o cara é uma dificuldade, que o cara está vivendo na família, a gente não sabe. Porque, poxa, o Nicão não é isso que a gente está vendo. O Nicão, ele entrega muito mais. E, se tiver, de fato, algum problema, tomara que isso se resolva logo para que ele possa jogar. E, olha, não tenho nenhuma informação, tá, gente? Não estou aqui dando... Ah, será que o Jaime tem alguma informação de que o Nicão está com algum problema? Não, não tenho informação. A gente está especulando. É só uma especulação mesmo, porque a gente não consegue entender, porque ele não está conseguindo entregar o que a gente sabe que ele pode entregar. Falta um pouco de alegria, um sorriso no rosto dele, sabe? De entrar com tesão para jogar bola. É, a gente vê o vídeo aí desse negócio do Cruzeiro soltou os bastidores. Aí o Cruzeiro soltou o vídeo do bastidor, está todo mundo falando disso aí nas redes sociais. Aí vem o vídeo filmando, todo mundo com a Morano, olhei, 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 olhei lá, pepá, pepá. Aí filma assim o Nicão. Sério, cara. Aí eu falei, pô, é... Entendeu? Aí a torcida já está vendo que o cara não está legal e tal. Aí o cara fala que é Cruzeirense, essas coisas todas. Está lá no vestiário, todo mundo animado, uma vitória de goleada em cima da América. A câmera vai filmando. O Nicão está de todo sério, fechado. Aí vai criando mais coisinha do torcedor. A gente vai colocando aquela puguinha ali atrás do... Ele não sabe o que está acontecendo, né? Ruim e não está conseguindo jogar. Às vezes não tem nada, né? É, eu acho que... Pode ser só gases. Eu, sinceramente, quando eu jogava bola, enfim, em alguns lugares que eu joguei, mesmo assim, muitas das vezes no banco, quando eu não entrava, o time estava comemorando e eu estava querendo mandar alguém tomar naquele lugar. Porque... Você queria jogar. Eu queria jogar. Eu acho que aquele cara poderia... Tem isso. E podia estar no banco e você jogar. É, isso é futebol. Eu falei sobre Henrique Dourado e Bruno Rodrigues, vou falar do Nicão. Criaram aquela coisa, o Henrique Dourado e o Bruno Rodrigues, o cara, um deu assistência e o outro fez o gol, saíram os dois abraçados. É futebol. Estão querendo transformar o futebol em um grupinho de WhatsApp que fica mandando carinha com o Bravinho. O outro não. O Nicão, talvez, nós estamos vendo esse lá, talvez o Nicão está chateado. Pô, eu tinha vaga nesse time, cara. O que está acontecendo comigo mesmo? Você não está bem. Você não está bem. Você tenta e não consegue, a confiança não vem. Está acontecendo alguma coisa ali dentro de casa, alguma coisa familiar que você leva para lá e depois você não consegue recuperar. Então, eu vejo isso normal até que a gente fique sabendo que o Nicão está insatisfeito com o sistema de jogo, que já não está mais querendo ficar por aqui, como aconteceu que a gente ficava falando de batendo na tecla do Pesolano, né? O que o Pesolano está fazendo? Está testando o jogador ou ele está... Na verdade, eu ficava aqui sempre pensando, o Bilu na esquerda é testando agora porque o Bilu tem contrato aí no meio do ano. E no final das contas não era isso. O Pesolano já tinha avisado que não ia ficar. É verdade.